Isso aí, dando sequência aqui no rio abaixo, na afinação rio abaixo, que é sol maior. De novo, o seu pedido aí é aprender um blues em sol maior, eu já deixei aí. São quatro acordes de sol, quatro compassos em sol, dois em dó, dois em sol e por último, ré, dó, sol, ré. Estamos aqui, sol, dó e ré. O tempo é igual a batida de um coração. Se eu fizer só a base, assim, três, quatro, segundo sol, terceiro sol, quarto e último, vou para a linha de baixo, dó, dois, dó, dois sols agora. Agora o ré. Só que agora a gente vai aprender um ré com sétimo aqui, né? Esse ré com sétimo, o certo seria colocar o dedo mínimo aqui, né? Mas pode ser só esses dois aqui que vai facilitar para nós. E no sol e no dó e no ré a gente vai aprender um clichê de blues. Que eu vou praticamente tocar só as duas, os dois últimos pares aqui. Par quatro e cinco. Eu vou fazer o quê? Começo aqui. Zero. Casa dois. Casa três. Casa dois. Isso vai ser o sol para mim. Aqui deu um compasso. Um acorde de sol. Então vamos de novo. Vamos fazer os quatro acordes aí. Um. Um, dois, dois, três. Três, dois, dois. Um, dois, dois, três. Três, dois. Terceiro sol. Aí vou para a segunda linha que é o dó. O dó vem aqui, a mesma coisa. Que caso é que eu estou? Estou na cinco, na pestana. Sete e oito. Volto no sol. Ré, a mesma coisa. Legal que na viola o slide cai muito, muito bem, né? Tchau, 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 tchau. Legal, né? É. Certo? O slide vai ficar para uma próxima. Então ficou simples aí. Ré, partindo. Uma barulheira. Sol. Dó. Dó. E o Ré. Por último eu vou deixar o Ré aqui para a gente lembrar, né? Ré 7 ou Ré 7 aqui. Fica fácil assim. Aulinha rápida, só para a gente aprender o basicão. Tchau.